Gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, foi muito anunciado aqui nos últimos dias em Mato Grosso a instalação de um campus da UFMT na cidade de Varzegrande. Eu queria saber com o senhor como que está esse processo de abertura desse campus na cidade que é vizinha aqui de Cuiabá. Olha, o pleito de Varzegrande, como você sabe, é muito antigo, né? Os investimentos ficavam concentrados em Cuiabá, os investimentos do Ministério da Educação e nós queremos descentralizar. Varzegrande faz parte da região metropolitana de Cuiabá, tanto quanto outras grandes cidades brasileiras. Se nós levarmos em conta a Nanindeua no Pará ou a Aparecida em Goiás, você vai verificar que essas cidades eram no passado consideradas cidades dormitório. E nós queremos rever essa política justamente descentralizando os nossos investimentos para que essas cidades ganham uma outra estatura e impede igualdade com a capital. Então nós estamos levando tanto para a Aparecida, quanto para a Nanindeua, quanto para a Varzegrande investimentos que vão transformar a realidade dessas cidades. A UFMT está autorizada a buscar a parceria com o município de Varzegrande, localizar um terreno e fazer o projeto do seu novo campus aí na cidade de Varzegrande imediatamente. Então os reitores estão sendo orientados a buscar localidades adequadas para a instalação dos campos que foram anunciados pela presidenta Dilma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.